O Brasil tem 54 universidades na lista dos 2 mil melhores do mundo pelo Centro de Classificação da Universidade Mundial, e 8 delas estão em Minas Gerais.inol, 20.531 instituições de ensino superior foram analisadas em todo o mundo. O ranking das melhores universidades do mundo classifica instituições com base em 4 fatores educação, empregabilidade, faculdade e pesquisa. Nenhuma instituição de ensino superior no Brasil está entre as 200 melhores universidades do mundo. A Universidade de São Paulo era mais qualificada no Brasil e na América Latina e ocupa o centésimo nono lugar. Em Minas Gerais, o FMG foi o melhor posicionado no ranking entre as instituições educacionais estaduais, em quingentésimo terceiro lugar. Veja quais são as 8 universidades de Minas na lista dos melhores do mundo Minas Gerais, 503 Viçosa, 936 Juiz Fora, 1.012 São João, Deu Rei, 1.216 Uberlândia, 1.242 Lavras, 1.258 University of Triângulo Mineiro, 1.770 e 4 Orco, 1.835 Quais são as universidades do Brasil na lista dos 2 mil melhores do mundo? USP Unicamp, UFRJ, Unesp, UFRGS, UFMG, Unifesp, UERJ, Fiocruz, UFSC, UFPR, FGV, UFPS, CBPF, UFV, UFC, UFSC, UFSCar, UFEL, UF, UFRN, UFAC, UFJF, UFG, UFMS, UFPB, UFPA, UFIS, UFSJ, UFU, UFLAIMP, UEL, UIMPA, UFSCar, 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 U